Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Vocês pediram pra gente investigar muito sobre esse novo vilão que chegou na cidade. É verdade gente, esse tal vilão que a Bé de Lua e a Bé de Bia falaram pra gente que se uniu a eles. É, e por isso a gente chamou o Coringa e a Alequina aqui pra ajudar a gente nisso, né? Eles já devem estar chegando em comum. É, a gente vai investigar com eles pra saber se eles sabem de alguma coisa. Chegaram, chegaram! Oi! É, Coringa, oi a Alequina. Oi, a Alequina, senta ali, vai Coringa. É, bom, Bela, conta, conta. O que foi? É, a gente queria saber se você sabe alguma coisa sobre a Bé de Lua, Bé de Bia... Bé de Lua, Bé de Bia... Que elas são umas chatas, eu sei. É, são umas chatas de muito malvado. Sim, Coringa, isso todo mundo sabe. Eu quero saber porque a Belinha falou que elas trancaram vocês duas na caixa misteriosa dos Sem Botões e aquele dia elas apareceram falando que se uniu a ele. É, e tiraram um bilhete pra gente. Ah, entendi. Quem é ele? Vocês sabem? Deve ser só mais um bobão aí, gente. Não sabe, gente. Vocês investigaram, não ficaram curiosas? Não, não, não. Falou, elas não falaram nada, assim, sobra. Eu tô curiosa pra descobrir quem é esse vilão. Eu tô achando que ele é muito malvado. E, Coringa, é isso. Eu não tô achando que ele é bobão, não. Pelo que elas falaram, ele é bem malvado. Então, pra dizer que tem vilão novo na cidade querendo ser o chefe, ainda bem que eu voltei porque o chefe dos vilões sou eu. Eu acho que seria bom a gente investigar, colocar aí alguns vilões e tal pra poder investigar. E aí, Alequina. Liga pra Rapina, sei lá. É, boa. E você pergunta. E chama ela pra Lady Jockey. Lady Jockey, tá? Vou falar com a minha. E bom, eu acho que a gente tem que dar um jeito de chamar o Joker, a Penny e o It também. Então tá bom. Vamos lá. É isso, gente. Então coloca nos comentários quem vocês acham que é esse tal vilão. E vocês dois aí vão lá na Floresta Proibida e mandem os vilões virem aqui. A gente tá esperando aqui os vilões. Tá. E bom, gente, a gente já tem a nossa primeira vilã que chegou aqui, né? Isso que eu não queria. Eu quero saber lá o que vocês querem comigo, hein? O que minha prima mandou eu vir fazer aqui? É, bom, Rapina. Por acaso, você sabe alguma coisa aí sobre um tal vilão novo que a Bad Bia e a Bad Lua são aliadas? Ah, eu nem quero saber lá da Bad Lua e Bad Bia. Ela me lembra vocês. Eu não gosto dela. Ai, mas você não viu nada de estranho aí na Floresta Proibida? Bom, bom, assim, eu até vi uma casa nova que construíram lá de algum vilão que chegou agora na cidade. Mas eu também não sei de ideia de quem é. Você não viu como ele é? Não, eu não vi ninguém lá na casa. Mas tem alguém morando lá. Eu sei que tem alguém morando. Muito interessante. Obrigada, Rapina. Até que você ajudou um pouquinho, assim, de nada. Hum, hum, de nada, tá bom? Pode ir embora, tá bom? Tchau, Rapina. Tchau. Gente, ela falou que é uma casa nova de algum vilão que chegou agora. Ou seja, é o aliado da Bad Lua e da Bad Bia. A gente pode depois ir nesse carro, vamos ver. Não, Bia, ideia de gerir. Hum, que vilão será esse que chegou na cidade e construiu uma casa na Floresta Proibida? Eu vou ficar um pouco mais pra descobrir também. E bom, gente, a gente já tá aqui com a próxima vilão e a gente vai fazer umas perguntinhas pra você. Hum, é, 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 bom, Lady Joker, nós gostaríamos de saber se você tem visto por aí na Floresta Proibida, é, duas pessoas que são bem iguais a mim e a Bia, tipo, as irmãs Beds. Ah, a Bad Lua e a Bad Bia. É. Sim, porque eu estava tentando ser amiga delas, sabe? É, viu, você quer sumir a elas? Não, é porque, não, não é porque eu quero me unir. Você já escutou aquilo que é sempre bom estar perto dos inimigos? Ah, é, tipo a gente tá fazendo agora. É, tipo isso. Enfim, e aí eu escutei elas falando no telefone com uma pessoa que eu acho que deve ser de idade avançada, porque elas falavam o tempo todo senhor ou era senhora. Ai, não lembro, mas eu acho que é um velho ou uma velha, ai, não sei. Tá bom, obrigada, Lady Joker. Foi muito útil essa informação, só isso. Tá, tá, tá. Vocês estão pensando no que eu tô pensando. Eu ia perguntar isso agora, Lua, com certeza só pode ser duas pessoas. A Granny e o Grandpa. Os dois vovózinhos do mal, porque se tem uma casa, deve ser a casa da Granny. A casa da Granny e do Grandpa. Ela deve ter construído uma casa, outra casa. Não vamos pensar precipitadamente. Mas a casa da Granny era na antiga floresta. É, mas às vezes ela se mudou pra cá, Bel. Eu acho que ela se mudou pra cá também. E bom, gente, a gente já tá aqui com o próximo vilão, né? E bom, Joker, a gente vai fazer umas perguntinhas para você. Você sabe se eu quero responder? Sim, você quer responder sim, né, Joker? Tá bom, vai logo, vai logo, Piada. Pergunta, Bela, vai. Então, né, tem a Bad Lua, a Bad Bia. O que foi? Você ficou com medo de repente de uma... Nada não, nada não. É que ela se parece com vocês. Ah, mas não é a gente, não. E você não é corajoso? Sou, sim, sim. Então, a gente queria saber se você sabia alguma informação delas. Porque uma vez elas mandaram um bilhete pra gente escrito Ele chegou. É, a gente queria saber ele, quem é ela. Que você sabe se por acaso tem algum vilão novo na cidade. Bom, eu devo ter visto alguma coisa, mas é que eu não estou lembrado. Essa informação só deveria sair da minha mente isso. Não, Lua, isso aqui, ó, dinheiro. Ele quer que a gente... Ah, não, Jô. Eu jamais eu diria isso. Eu... É que você não disse, né? Você fez um símbolo. A gente não vai te dar dinheiro coisa nenhuma, Joker. Então eu não vou dar informação nenhuma, pronto? Mas eu posso quebrar esse galho pra vocês. Se cada um apostar uma foto minha no story, me marcar, porque você tem muitos seguidores. Você tem, você tem, você tem. Tá bom, Joker, a gente faz isso no final. Agora vai, fala logo. Qual é a informação que você sabe? É, era uma noite igual a esta. Joker, a gente não quer uma história. A gente quer... Mas ele tá contando. Eu tô contando o que aconteceu. E aí? Vai, deixa eu falar, pirralha. Ai, não. Era uma noite igual a esta, que eu estava sentadinho ensaiando a minha música. Que é assim, ó. Não, não, não. Não, 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 não. É, você pode pular, continua só a história. Então eu estava lá, quando de repente eu olho pro lado e não vejo nada. Quando eu olho pro outro, eu não vejo nada. Ah, Jô. Quando eu olho pra frente, eu vi lá uma sombra preta. E foi bem rápido, mas eu tenho certeza do que eu vi. Foi uma sombra preta. Ele era todo, todo escuro. E não era bad Bia e nem era bad Lua, porque não tinha cabelos. Era careca? Era careca. E era todo, 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 todo escuro. Mas eu fiquei... Eu não tive medo, sabia? Não? Não tive medo, não. Eu não tive, não. E o que você fez? Se eu não fosse muito corajoso, eu sairia correndo de lá. É, quer dizer, foi o que eu fiz. O que você tá correndo? Isso aí, você queria que eu ficasse ou você iria ficar? Não. Então pronto. É, tá bom, Jô, que obrigada pela informação. Pode pegar nos celulares e me marcando. Posso ir? Pode, a gente vai fazer o seu arrago. Esse Joker não pode ser nem chamado de vilão. Que bobão saiu correndo com medo desse caô novo vilão que chegou nas cidades. Eu acabo de descartar a Granny e o Grandpa. O Granny usa branco. É, gente. É alguém todo vestido de preto. De preto. Então, gente, a gente chegou aqui com 20 a coisa e a pena. Ah, e vocês chamaram a gente pra quê mesmo? Que eu não tô entendendo isso. Calma, calma. É essa hora da noite? É que a gente queria saber, sabe? Se você quer convidar a gente pra um jantar. Ah, não. Um jantar romântico. Ah, não, não. Não é nada disso, tá? A gente quer saber se você tem alguma informação sobre a Bé de Lua, sobre a Bé de Bia, sobre um novo aliado que chegou na cidade, um novo vilão. Então, a gente tem mais e a gente vai ganhar o quê? Falando isso pra vocês. Ah, não. Um balão vermelho. Que tal, It? Um balão vermelho? Você gosta de balão vermelho? É uma oferta muito irresistível. É, é. Um balão vermelho. Um pix. Não, a gente não tem mais dinheiro. É, um balão vermelho. Tá bom. Dois balões vermelhos. Um pra você e um pra você. Tá ótimo. Tá bom. Sabe o que é que tá acontecendo? Eu sei que tem um vilão, mas eu não sei quem é ainda. Que tá comandando tudo entre a Bé de Lua e a Bé de Bia. Aliás, elas são muito iguais a vocês, né? É. É incrível. Então, aí eu estou convocando os maiores vilões pra entrar na gangue deles. Eu achei bem legal. E vocês foram convocados? Não. Não. Mesmo sendo os maiores vilões, não fomos convocados. E sabe por quê? Por quê? Foi até bom vocês chamarem a gente. Porque... E eu tô muito chateado. Porque a gente devia ter sido chamado também. Eu e a Penny. E a gente não foi porque... Por causa de vocês. É isso aí. É. É. Por causa de vocês. Porque vocês chamam a gente pra tudo, a gente participa de tudo. Vocês e eles estão chamando a gente de bobão. É. É capaz até de estar pensando que nós somos bonzinhos. Nós somos vilões muito malvados. Podem pôr, então. Calma, calma. Vocês sabem quem é que já foi convocado aí pra... É, a gente sabe que foi o Hacker, a irmã Mavara da Arlequina e os outros que não estão aparecendo mais. Mas a gente ainda não sabe não. A gente tá colhendo informação. Será que o Fred também tá com eles? Muito provavelmente. Muito, muito. Ele era seu amigo, né, Hit? É. E gostava da... É, dá. Bia, não estou com a necessidade. É, mas... De todo jeito, eu sou a maior vilã de todas. A Bad Lu e a Bad Bia podem achar o que quiser. É, e a gente vai passar um tempo sem estar aqui com vocês pra ninguém confundir a gente com bonzinhos. E nós somos malvados. Que bom. Tchau. Tchau, até nunca mais. Então chame mais. É isso aí. Que bom, notícia boa. Pelo menos a gente vai se livrar do It da Penny. É. Mas... Vocês viram isso? Quer dizer que tá tendo uma nova gangue de vilões realmente malvados. Ah, essa nova gangue não tá com nada. Eu formaria a minha gangue de vilões. E será a maior gangue de vilões do mundo. E será muito melhor que esses vilões golzinhos. E que esses vilões que se uniram a Bad Lu e a Bad Bia. E quero mandar a Alequina pra estar aqui junto com o Hacker. É, Mica, eu tô vindo. E talvez até o Fred. A Mica tá querendo me falar alguma coisa. Peraloa. Bom, coloca nos comentários quem vocês acham que faz parte desse grupo de vilões malvados além do Hacker e da Halequim. E vamos contar pro Coring e pra Alequina. A gente vai continuar investigando. Coloca nos comentários o que vocês acham que a gente deve fazer. Onde a gente deve investigar. É isso aí. É isso, gente. E gente, deixa o seu like, se inscreve no canal e até amanhã. Porque aqui no Canal da Belinha também não todos os dias. É de segunda a sexta, às 5h45 da tarde. E sábado e domingo às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você, continue assistindo o Canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.